Bom dia, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a alunos que estão prestigiando a direção, os colegas professores. E eu vim essa noite compartilhar com vocês uma experiência. É um relato de vivência que ocorreu em uma sala do quinto semestre do curso de pedagogia, na nossa semana interdisciplinar. Hoje já é o sexto e as formandas estão aqui hoje que participaram desse projeto. Então é um prazer representá-las, é uma honra. Gente, olha só. História de vida como recurso de aprendizagem. Então esse foi o nosso objetivo em elaborarmos um projeto para a semana interdisciplinar. Evidentemente, nós criamos autores. É vasto o número de autores dados. A biografia docente, da formação inicial docente. Mas nós pegamos alguns. Eu quero agradecer a Cheia, que é uma parceira grande desse projeto. Ela esteve discutindo conosco o tempo inteiro. Nós temos a Ana Becker, que vai falar sobre a questão da biografia. E ela diz assim, você é professor antes de estar professor? E aí nós pegamos alguns itens sobre biografia de vida e formação docente. Pegamos a Gesson que fala sobre trajeto de vida como forma de aprendizado. Então nós conseguimos atender por meio da troca de experiências. E aí tem uma partida que conversa muito bem com a Gesson, porque a gente fala sobre os saberes. O saber de experiência é um saber formativo. Antônio Nova, que fala sobre a formação inicial. A Sheila, nós não combinamos, mas a Sheila, ela trouxe uma reflexão importantíssima aqui sobre a formação inicial do pedagogo. E nós temos que repensar a formação do pedagogo, sem dúvida nenhuma. Não é a quantidade de orques que nós ficamos numa escola que representa uma boa formação. Então, o Nova faz esse jogo e essa discussão sobre o que é formação inicial do pedagogo. E tem a Magalhães Timar, que é uma representante sobre a metodologia da Forja Diretragos, que foi a metodologia que nós fizemos para esse projeto. Uma reflexão inicial é a relevância da organização na formação do pedagogo. Na primeira exposição aqui hoje, foi colocado sobre o distanciamento da prática e da corria na nossa formação. não só do pedagogo, mas das formações que lidam com o processo de aprendizagem. Então, essa foi uma preocupação nossa. O resgate da humanização como formação pessoal na docência. E alguns autores, o Cláudio Dubá, por exemplo, ele fala sobre a formação pessoal, que é aquela que não é aprendida no livro, não é técnica. É a formação pessoal, é atitudinal em relação ao aluno, em relação à prática docente. E as vivências e os problemas de formação, e principalmente as habilidades relacionais. O professor, ele é um ser eminentemente relacional na sua prática. Então, nós resgatamos também a importância desse diálogo da formação relacional ao professor. Tudo começou de que maneira? Esse relato se refere a uma experiência vivenciada no semestre passado. Então, tudo começou com a proposta da direção na semana interdisciplinar. Na faculdade de progresso, nós temos, todo semestre, um momento reflexivo, onde os alunos são convidados a elaborar pesquisas e apresentarem essas pesquisas em torno de um eixo central. O eixo do semestre passado, onde se deu essa experiência, foi a escola que temos e a escola que queremos. A partir daí, nós discutimos com as alunas do quinto semestre. Eu e a Sheila fomos as orientadoras da turma. Então, nós levamos essa discussão para a sala, sem dúvida nenhuma, a escola que queremos é uma escola humanizada. Então, partindo dessa construção de uma escola humanizada, nós, então, resolvemos fazer uma atividade onde a relação teoria e a prática estivessem juntas. Novamente, a Sheila falou agora sobre esse distanciamento. E o nosso principal ponto foi, por que não vivenciarmos a humanização ao invés de pesquisarmos e apresentarmos uma pesquisa teórica e reproduzir, teoricamente, os conceitos? Então, esse foi o nosso objetivo. Proporcionar à turma uma experiência prática a respeito do tema humanização. Escolhemos como metodologia a coxa de retalhos. Era uma maneira mais concreta, uma maneira mais prática, com uma vasta literatura. E aí, nós vamos estudar a coxa de retalhos como metodologia de vivência de uma proposta de humanização. A Cristine Jossot fala também sobre a questão da trajetória de vida. Então, nós juntamos a coxa e juntamos a trajetória de vida e propomos para as alunas, elas toparam, e nós, então, desenvolvemos esse projeto. Etapas. Eu resumi bastante aqui, mas vai dar para entender. Primeira etapa. Discussão em sala sobre a revisão da literatura. Não poderíamos fazer uma atividade sem refletir sobre a teoria. Base sobre essa experiência que nós iríamos vivenciar. Então, nós apresentamos para os alunos, porque nós temos um aluno, viu, gente? Então, vou falar as alunas, tá? Vou falar os alunos. Ela está aqui, Fernanda. Então, no primeiro momento, nós apresentamos o quadro da linha de vida. Todos os alunos foram convidados a refletir em nove momentos importantes que eles vivenciaram dentro do eixo vida familiar, vida escolar, pessoas, filmes e livros que colaboraram com a sua formação. Então, houve um primeiro momento de reflexão, é um recolhimento das suas provas, é uma revisitação das suas experiências, e aí já começa o processo de humanização, não é? Porque o aluno, ele foi levado a olhar a pessoa própria, por que estou aqui? Como cheguei aqui? No que as minhas experiências anteriores de vida colaboraram para que eu estivesse aqui? Então, foi uma primeira questão que nós apresentamos para os alunos. A partir dessas nove questões, no segundo momento, eles tinham que, então, fazer uma seleção de somente três que iriam concorrer a coxa. Então, de nove reflexões, eles, então, passaram para três momentos. Eles escolheram três momentos, não é? A partir daí, a proposta seria materializar esses momentos em um desenho que ficou livre, poderia ser uma pintura, uma palavra, enfim, uma representação desse momento, e essa é a figura da nossa coxa, da produção da própria turma. Então, aqui, tem representado momentos importantes de vida, onde ele se relaciona, esses momentos vão fazer parte da sua formação. Quando o aluno chega, não é só ele, não chega disponível da história de vida dele. Na psicologia, nós falamos que nós não guardamos o sentimento que vamos escutar, enfim. nós carregamos, não é? Então, a partir daí, olha vocês, gente. A partir daí, no terceiro momento, foi a narrativa. Os alunos levaram para a sala de aula os seus momentos materializados no tecido e aí nós alinhavamos as nossas histórias de vida. Então, o aluno narrava a história, olha, esse meu primeiro momento, esse meu segundo, esse meu terceiro, e ele próprio ia alinhavando e entrelaçando essas histórias. Humanização é o reconhecimento do outro como um ser afetivo. E nesse momento, onde cada um colocou a sua história e alinhavou, nós ficamos com a sensação de que estávamos realmente entrelaçados por algo maior, que se esbarrava na questão da afetividade. Sem dúvida nenhuma, os interacionistas, Valon, Bigotsky, eles não desvinculam o cognitivo da afetividade. Então, nós pudemos vivenciar esse momento. E aí, acho que foi o momento das nossas marcoções durais e elaboração. Após a coxa construída, nós refletimos, foi uma parada onde nós fomos, então, refletir sobre como as nossas biografias interferem em quem somos enquanto estudantes e logo, logo, enquanto profissionais. Vocês estão há cinco semanas já, né? Então, já, essa reflexão, esse momento reflexivo sobre o trabalho, a relação da história de vida, a relação dos nossos objetivos e a relação da nossa formação para a docência. Foi resgatado durante esse trabalho. O último momento, então, foi a apresentação na semana interdisciplinar, onde nós levamos a coxa. Nós levamos a coxa, as alunas, então, elas contaram a experiência, fizeram alguns relatos, a Jennifer, né? De como que esse trabalho de sensibilização foi importante para que elas pudessem ver o aluno e ver o outro, reconhecendo a própria história e percebendo que o outro também carrega a sua própria história. E quando o professor, ele interage com o aluno, nenhum dos dois estão desprovidos de história de vida. Então, muitos autores da psicologia, eles vão dizer para a gente que não se aprende em angústia, não se aprende com medo, e aí esse sentimento está na esfera psicológica e afetiva e não na técnica. Alguns reforimentos, não vou ter tempo de ler, mas eu preciso dar destaque para esse último. Eu destaquei algumas palavras, mas olha que interessante. no momento que você se conhece, você está pronto para conhecer e respeitar o outro. Então, as histórias contadas, elas sensibilizaram para essa finalidade. Observamos, essa é a turma, e, sem dúvida nenhuma, esse conhecimento, ficou muito claro que muitos alunos não conheciam após três anos de convivência as histórias. Então, observamos na turma, como resultado desse trabalho, um grau de tolerância maior, um grau de paciência em relação às atividades, um companheirismo maior, uma facilidade para resolver coisas que antes deram conflito, porque a gente estava de aula, né? Então, antes era um conflito bastante grande e aí, depois desse trabalho, nós observamos que fluía com um pouco mais de tolerância, um pouco mais, peraí, mas e o outro? Então, houve uma mudança bastante significativa por conta de uma experiência que nós tivemos em sala de aula. Ufa! 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 É porque, assim, essa coxa, ela foi muito importante para mim, porque ela veio no momento certo. Porque eu não vim com essa mestre na correria da faculdade, Você sabe, trabalhar e tudo. E eu olhava o outro, né? Só pensava em mim. E essa coxa me ajudou a olhar que pessoas têm histórias. Pessoas, né? Eu olhava as pessoas dentro do ônibus, e falava, peraí, o que ela fez? O que ela já fez hoje? Eu olhava as mãos das pessoas, e falava assim, o que essa mão já fez? Será que ela, assim, como a minha mãe, eu tenho que repetir uma frase que eu falei, que eu apresentei, que eu fui uma das pessoas a dar o meu depoimento. Assim como a minha mãe, ela trabalha em casa de família, né? Lavou uma louça, limpou o chão, essa mão de uma pessoa pode ser, pode ter feito a mesma coisa, né? E assim, para mim foi muito importante, porque eu me conheci também, né? Porque ao deparar na questão de, na questão de familiar, né? Olhar para a sua vida, eu me reconheci, e foi, essa coisa me ajudou muito, na minha mudança também, na mudança de como, como você é uma professora, entendeu? Porque na gente não está amada, você passar um monte de conteúdo para os alunos, beleza, mas não, olhar para o aluno, que nem ela disse, mas eles têm a sua história, tem muitos alunos que chegam na escola, não tem o que comer, como eu já, como eu participei do projeto de ele escrever, tinha alunos que não tinham o que comer, né? Eles tinham a única refeição lá na escola, e os professores, eu tinha até um depoimento, uma aluninha, né? Que ela falou para mim, tia, eu estou com muita dor de barriga, e eu já tinha falado, ela já tinha ido, eu falei, professora, ah, senta lá, que depois eu chamo sua mãe. Aí foi quando eu fui, virar e falei com a professora, e a professora falou assim, ah, vai lá então, liga lá para a mãe dela, e nisso eu levei a menina, só que eu fui conversando com ela, mas e aí, você comeu hoje, né? Você tomou café? Ela, não, tia, eu não tomei café. Ela falou, eu deve ter almoçado, ela pensei comigo, você almoçou? Não, tia, eu não almocei. Aí tipo, meu coração já, como assim, almoçou? Aí ela falou assim, eu falei assim, é, você está com fome? Ela, estou com muita fome. Era essa a dor de barriga da menina. Tanto que depois que eu pedi para a diretora liberar o almoço, né? Antes, ela comeu e depois ela falou para mim, nossa tia, eu acho que tinha remédio dessa comida, né? Isso me cortou assim, então é você saber a história do outro, entendeu? Você saber que ela tem uma história, e se ela não está bem hoje, se ela não está bem hoje, o que o professor pode fazer para mudar isso? Né? Porque o professor pode ser a diferença, assim como muitos professores da Faculdade de Progresso, eles foram a diferença para mim, porque eu aprendi a amar a leitura na Faculdade de Progresso, não é fazendo a Faculdade de Progresso assim, os professores, o ato do amor que eles passavam para a gente, era fantástico, que fez eu mudar muito, e você tem o privilégio de sair, né? Se Deus quiser, formada, né? Eu não sei. Eu não sei. É que tem o Ivan, que me lembra do CCC toda hora. E assim, eu vou ter que em verdade carregar esse amor, entendeu? Essa humanização. Eu aprendi ser humano na Faculdade de Progresso. Aplausos